O poder público isoladamente, sozinho, ele é incapaz de vencer essa guerra. E ele tem a responsabilidade de mobilizar as pessoas para que elas multem o seu comportamento em relação ao luxo, que é o grande problema que permite com que os mosquitos estejam circulando nessa intensidade que está circulando entre nós.